Música Vou tentar te iludir, desviar sua atenção Importante não é a chucha, dando declaração Discussão do seu timinho, pra você é de mão Entretenimento que é pra tirar preocupação Como se tivesse tudo muito bem Copa do mundo pode crer, aqui também tem Na notícia um índio brigando com mais de cem Faculdade tá em greve, mas o iludido tá sem Hospital sem leito, é falta de respeito Candidato sem preparo, se pagar vai ser aceito Vai estar de boa porque o país tá a mil Todo mundo festejando olimpíadas no Brasil Medalha de ouro pra desigualdade Medalha de diamante pra criminalidade Campeão invicto da corrupção Da falta de vergonha, da degradação A seleção é campeã, não tem problema A novela tá bombando, tá no esquema Ria do mornegro, das redes sociais Eu tinha seis setavos que nem pareciam reais A seleção é campeã, não tem problema A novela tá bombando, tá no esquema Ria do mornegro, das redes sociais Eu tinha seis setavos que nem pareciam reais Olimpíadas no Brasil são jogos de guerra Você é eliminado, se a jogada você erra Nunca existiu, justiça na terra É beber e gritar gol enquanto o povo se ferra Nem você percebe que tá sendo boicotado Alienado tendo os pensamentos direcionados Pra onde eles querem? Que vocês orem, a gente não se move São eles que nos movem, eles vivem Enquanto os nossos morrem Se for medo de talento, com certeza eles correm Mas talento somente, não ganha desses caras Porque eles jogam sujo, mas agora se prepara Porque nos tornamos o bonde da faxina Limpar essa sujeira é a nossa sina Pode tentar tapar o sol com a peneira Tamo focado na missão da melhor maneira A seleção é campeã, não tem problema A novela tá bombando, tá no esquema Via do Mornegro, das redes sociais Eu tinha seis centavos que nem pareciam reais A seleção é campeã, não tem problema A novela tá bombando, tá no esquema Via do Mornegro, das redes sociais Eu tinha seis centavos que nem pareciam reais 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 Para fazer tudo isso, eu tinha me необходимо